Olá pessoal Ricardo Souza vamos para mais um vídeo pessoal é você que vai chegando agora eu gostaria que você se inscrevesse aí tá deixar sair o seu like e apertar sair acionar seu sininho tá ativar seu sininho aí para estar recebendo as nossas novidades tá você já que já segue aqui o canal desde já eu agradeço muito tá esse vídeo aqui pessoal é para esclarecer tá é a pedido tá muita gente pedindo aí graças a Deus devido aos vídeos que eu fiz aí informativo tá mostrando aí a verdade sobre esta aqui e não tanto fazendo vídeo falando sobre esta aqui mas mostrando a realidade a verdade sobre os enraizadores tá que graças a Deus eu peguei uma credibilidade muito boa aí no canal as pessoas me perguntam frequentemente quase que diariamente sobre enraizadores quais mais funciona vídeos novos que estão sendo lançados aí tá é o enraizadores mirabolantes aí que estão inventando aí alguns são realmente verdade a maioria são farsas tá eu quando faço graças a Deus um curso técnico para mim aperfeiçoar para mim aprimorar e ver realmente o que há por trás dessa cortina de fumaça que tem em alguns canais do YouTube tá quero deixar bem claro aqui que não tenho nada contra ninguém tá não tô falando de canal de ninguém certo não tenho nada contra quem faz os seus enraizadores quem tem que fazer o seu jeito tá eu só tô deixando bem claro aqui o que realmente funciona e para quem realmente quer saber quem quiser continuar fazendo aí seus vídeos quem quiser continuar fazendo suas estaquias da sua forma pode continuar se você acredita então continue fazendo tá pessoal não tenho nada contra tá eu vou deixar bem claro aqui esse aqui é a pedido tá quero mandar um abraço aqui pessoal tá para as pessoas aí que me dão deixa o mensagem experimento não posso mandar para todo mundo tá mas eu quero mandar um forte abraço aí uma salva para o Marconi Inácio tá um abraço muito forte ao Vitor Gabriel tá para Madalena Calheiros aí em Aracaju tá minha cunhada um forte abraço para ela para José Teles também aí em Aracaju um amigão meu que trabalhou comigo aí na Ricardo Eletra um forte abraço para ele tá para menina aí do canal e vocês dão uma olhadinha nesse canal também frutíferos e hortaliças em vasos que é um ótimo canal tá pessoal ótimo canal também que tem muita coisa boa e aqui no canal fala verdade também tá é o Rubens perguntou para mim pessoal tá não só ele como muita gente pergunta diariamente mas eu tô usando o nome dele aqui em homenagem a todos vocês tá porque não se eu fosse falar o nome de todos vocês aqui e e eu vou mandar um forte abraço também para ele o Rubens Alessandro pergunta aqui Ricardo o enraizador de Benerva funciona ou é conversa fiada tá aí eu juntei tudo fiz um pacote aqui eu não vou não tenho todos os enraizadores aqui pessoal que eu vou comentar nesse vídeo porque se eu fosse juntar todos aqui seria impossível para mim tá seria até impossível mas eu trouxe o essencial e o que eu não tiver aqui mas mesmo assim eu vou tá falando sobre ele e se funciona realmente tá certo eu peço que vocês fiquem até o final que esse vídeo é muito importante principalmente vocês que fazem estaquia que é apaixonado por estaquia ou quer ter sua frutífera tá em sua residência seu vaso sua casa tá recentemente eu postei um vídeo aí de um galho de acerola enraizado tá conseguiu hoje eu consigo enraizar tá bom eu vou vou fazer aqui em três partes tá para não ficar e eu vou falar dos enraizadores pessoal mas eu não vou falar da sua composição química tá é o que eles têm porque se funciona o vídeo vai ficar grande demais aí e muita gente não vai querer tá assistindo tá eu vou falar só que se funciona ou não funciona tá porque se eu falar das vitaminas o que eles contém aí vai ficar grande demais tá vamos começar por aqui pessoal tá ó é primeiro o primeiro o enraizador pessoal aqui eu vou tá botando para vocês aí é o enraizado feito com a tiririca tá e funciona assim ele é muito bom ele já é usado por produtores de estaquia tá que faz estaquia produtores que fazem larga escala porque esses produtores usa o enraizado de trírica para baratear o custo dele tá para ficar barato e também porque o hormônio eu vou chegar lá para vocês ele não pode estar usando hormônio porque tá fazendo esse 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 eu usando é o esse raizador tá para para baratear o custo dele e porque é tem que se ter um certificado aí uma receita para tá comprando do outro aí e como ele usa em orgânico não pode tá aí o raizador de tiririca ele realmente funciona ele é muito bom tá pode ficar fazendo aí e já foi até pauta do globo rural tá de um do uma matéria do globo rural e eu assisti essa matéria tá o segundo aí que eu vou tá botando para vocês é o mel tá o mel pessoal ele não funciona como enraizador certo você pode estar usando o mel aí para outros fins para fazer receitas para você tá usando contra tosse e etc mas com o intuito de enraizar pode descartar o mel que ele não serve como enraizado tá xixi de minhoca xixi de minhoca pessoal é na verdade é aquela 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 água que sai do minhocário tá eu não sei dizer ver o nome daquele daquele eu sei que eu conheço como xixi de minhoca ele é possivelmente deve ter outro nome é aquela aquela gorda que sai tá ela fica pingando do minhocário aí é que coleta aquilo ali e usa como um enraizador tá alguns produtores aí usam bastante eu já usei uma vez aí que eu consegui tá uma viagem que eu fiz para o interior eu consegui com uma pessoa me deu a do minhocário dele testei que realmente funciona tá mas como eu não tenho acesso para coletando se você tem acesso aí tiver um minhocário próximo da sua casa ou na sua na sua propriedade aí pode estar usando que realmente ele funciona tá que é muito bom a lentilha eu vou abordar que a lentilha e o feijão que são similares tá ambas tem o aço de novo tírico certo é a pouco o processo de fabricação dos dois são o mesmo né você pega a lentilha e o feijão põe para germinar após a germinação quando está começando a soltar os brotos é que ele vai soltar o ácido endói botírico ali tá você vai estar passando no liquidificador é coando aí e tá usando ele pôr na geladeira a vantagem dele é porque o custo é barato né todo mundo tem feijão em casa tá a desvantagem do enraizador de lentilha que são os mais usados no de lentilha de feijão é que a quantidade de ácido eles são taxa tá mas também é melhor você usar do que não usar que vai estar ajudando no favorecimento das raízes tá a durabilidade também deles não são muito grande apenas de 15 dias mas você pode estar fazendo o adriente o de lentilha não tem tanto um cheiro desagradável no marro de feijão e costuma deixar um cheiro muito desagradável aí as pessoas reclamam bastante tá bom é não seria que tem um barulho de uma construção ali mas dá para gente tratar fazendo aqui tá vamos lá outro aí pessoal que tem muito vídeo muita polêmica em cima do 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 da babosa rapaz tá a babosa é tem alguns vídeos aí é é indianos rapaz da índia que tem um 10 milhões 11 milhões 13 milhões de visualização eles no país eles pegam lá uma babosa em final está quando coleta aquele gel de dentro coloca no estaca e de repente começa a enraizar tá bom na verdade pessoal a babosa não contém nenhum princípio que favoreça no enraizamento de planta destaca tá ou seja ela serve isso aí é indicado por produtores rurais tá o técnicos agrícolas engenheiros agrônomos para você tá usando a babosa para é cicatrizante de plantas tá você fez sua 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 meu deus é o corte lá na planta tá você vai fazer uma poda na planta e você tá pagando um pincel aí e tal tal tira naquele aquele aquele aquela barba da que tendo na babosa da aloe vera aí tá que ele fica peça passando com um pincel nas feridas da planta que ela sara rapidamente para tá evitando que um fundo se aloje na sua planta e ela esteja morrendo adoecendo tá ela serve para isso pra enraizar não serve se alguém conseguiu enraizar aí de só eu coloquei uma estaca dentro de uma babosa e ela enraizou porque ele colocou ela lá e a babosa contém água e ela ia se se mas ele se decompôs aí e a estaca foi e enraizou uma estaca que tem uma facilidade enorme de estar enraizando como uma cítrica tá ou chover uma mora elas são fáceis de enraizar então ela veio a cicatriz a enraizar uma estaca de uma cítrica e ela pode enraizar facilmente se você fizer os cortes testou todos certinho aqui até dentro da água tá eu consegui aqui para o vídeo não ficar muito longo tá é o coco pessoal muita polêmica também aí onde uma pessoa pegou um pouco tá eu já fiz testes com o coco seco tem o vídeo aí tá mostrando e com o coco é seco o coco verde o coco seco tá onde uma pessoa pega um coco e fura um buraco nele pega uma estaca tá é coloca um ácido hidrolboquírico dentro de um coco e enraiza tá isso é a pior loucura que eu já vi na minha vida de uma pessoa fazer e e a galera acredita né mas que o corpo não tem nenhum componente enraizante tá segundo a pessoa que fez isso aqui ó a estaca de 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 jabuticaba enraizou em 40 dias tá as minhas estacas aqui quem acompanha o meu canal pus estaca de de jabuticaba aqui tá e eu provo porque o vídeo tá aí a data tá aqui 16 de 6 são 70 dias tá ela tá aqui ou as outras estão lá no quintal tá verdinha aqui ó eu tô com a minha unha aqui eu deparado que eu deperei aqui um canto rapaz eu não sei onde foi mas vou fazer outro cortezinho aqui ó ó peraí só um instante aqui ó vamos lá e eu vou mostrar para vocês que ela tá verde tá e se dá para pegar e até lá para daqui ele não tá ajudando tá vou ver aqui lá agora vai tá aqui pessoal tá certo ó 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 setenta dias aqui ó aqui ó verdinho tá ó e não enraizou ó tá setenta dias o galho tá aqui não enraizou ou seja o cara colocou a estaca de jabuticaba dentro do corpo tá e ele via tá enraizando aí rapidamente ó tá rápido ou seja é mais uma coisa que não funciona tá deixa eu ver aqui um outro aí que chover aqui rapaz de pirona tá tem alguns vídeos aí que as pessoas pegam uma de pirona rapaz dissolve dentro da água tem outro canal aí que jura que um amigo dele quer é engenheiro agrônomo disse que pode estar usando tá se isso fosse verdade pessoal aqui se esse raiz as eu era o primeiro a primeira tá usando isso aqui tá como como eu falo a verdade aqui no canal e eu sugiro enraizadores para as pessoas o meu canal que tá mostrando use que é bom mas aqui não serve se serviço era a primeira eu estaria comprando o que o meu forte enraizador o aib aqui o o clonex em gel aqui para tá gastando dinheiro que custa mais de setenta e trinta reais um negócio desse aqui aí eu vejo tá comprando aquele eu estaria comprando aqui que custa um real dois reais na verdade não funciona tá de pirona tem mais um enraizador aí que inventaram aí só para fazer charme aí eu não sei não funciona tá benerva esse funciona de verdade muito usado para fazer bonsai tá os japoneses aí já usavam ele ou tem a tiamina né dos que eu ia falar em composição química mas funciona tá pode estar usando aí onde você usa um comprimido de benerva em setecentos ml de água tá pode usar o benerva que realmente funciona e choveu tá aqui o café onde se pega o café aquele café granulado não é esse café pessoal borra de café nesse café pisado e faz lá um enraizador é outro vídeo que realmente não tem sentido tá não funciona eu não vou nem entrar em detalhes choveu tá que o vinagre também outro o vinagre eu fiz um vídeo aí mostrando a vocês tá que não serve para em comum enraizador o vinagre você vai botar na sua salada ou no máximo aqui na planta você vai matar tá tá combatendo a antraquinose lesma caracóis e não ponha na sua raiz da sua planta que mata ela tá ela ela queima a raiz certo canela em pó outros aí juram que serve como enraizador tá igualmente a babosa certo serve ambas que serve para cicatrizar plantas tá sendo que a babosa ainda é melhor tá eu ela 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 tem um poder de cicatrização bem maior do que a canela certo choveu tá aqui salgueiro rapaz isso aqui essa planta aí se você tiver salgueiro minha gente aí na na sua casa no vizinho pega aí tá que serve algumas pessoas indicam tá usando a casca tá pessoal mas eu não digo que você tá usando a casca da planta não porque você você tá tá arrancando aqui a casca da planta você vai tá matando a sua planta aí tá no máximo você vai usar suas folhas folhas servem também como um enraizador tá eu já usei é muito bom embora eu não tenho aqui próximo para tá completando mas não tá fazendo enraizador mas se você tiver pode fazer um chá tá o chá o chá pessoal faz um chá você ferve ela e vou tá fazendo aí que o salgueiro é muito bom como um enraizador tá outra farsa aqui que essa aqui é terrível a melancia rapaz onde você pega um eu vou trazer as frutas tudo aqui com os caras usar isso não ia ficar uma salada aqui pra só ia fazer uma salada aqui de fruta aí a melancia o cara pega o estaca coloca lá não vou nem falar disso aí olha melancia eu tenho um cara tá fazendo um canal tá fazendo um estaca rapaz com uma banana tá deixa quieto né a banana é outra aqui a batatinha tá eu falei no outro vídeo aí eu fiz o vídeo mostrando a batatinha também ela não serve não tem nenhum componente aqui que enraize nada tá a batatinha na verdade ele era usado a batata com até antigamente quando o sistema de transporte era precário eles usavam a batatinha para colocar as estacas de roseira quando ia o dedinho ia para outros estados outros locais aí eles usavam aqui para ela ficar em pé aqui ó para não cair para se manter em pé e se manter hidratada porque a batata contém água né ela tem uma durabilidade grande então a roseira lá as estacas chegava lá é toda toda inteirinha tá era pra isso que serve alguém viu aí e inventou e fez um vídeo aí para ganhar like para dar seguidor se dá por aí tá o chuchu a mesma forma apesar que eu disse que não ia falar sobre composição aí mas ele contém algumas vitaminas tá embora que a quantidade de vitamina é tão pequena que não chegaram dar tanto no enraizamento tá é outra coisa aí tá se você conseguir enraizar alguma coisa daqui é que eu falei porque contém água uma cítrica aí de 100 estacas que você quiser possivelmente uma pode ser que pegue possivelmente olha lá se você fizer a forma correta tá é deixa eu ver se tem mais alguma outra sim pessoal o outro enraizador que tem aí tá que eu tive testando e foi testado aqui aqui não foi como como se diz é ouvir em algum outro local e fui fazer não eu vi que a batata a batata doce ela serve como um raizante tá ela tem uns componentes e eu tenho um vídeo aí dá uma olhada como fazer em raizador com batata doce tá eu não vou entrar em composição de vitaminas dela não tá eu tenho um raizador dele aqui que é feito aqui da batata doce tá agora deixa eu ver se faltou mais algum outro raizador aqui para soltar porque possivelmente às vezes eu esqueço tá aí vamos para os enraizadores rapaz é os industrializados tá os industrializados você tem desde um pó tá é isso aqui o a e b o ácido endolbotírico eu tenho forte em raizador e na verdade não é um hormônio igualmente ao ácido endolbotírico aqui ele é um fertilizante tá ele é um fertilizante para ferro irrigação ou seja é para favorecer o enraizamento tá nada mais do que isso aí funciona é muito bom tá outro aqui é o clonex tá que é um ácido endolbotírico sendo que ele não importa ele é em gel ele tem a coloração transparente e esverdeada e escuro preto tá você pode estar encontrando aí todos os três na internet o clonex no mercado livre ele custa de 115 reais o ácido endolbotírico ele varia de vendedor para vendedor alguns cobram aí de vinte reais a cem reais dependendo da quantidade tá não compre em terceiros aí que você eles misturam tá eu já comprei de terceiros aí eles costumam misturar com tal com alguma coisa mais ela tá compra diretamente do vendedor lá que vende no mercado livre de preferência alguns vendedores aí do sul que eles eles vendam uns ácidos bacana tá é deixando aqui bem claro pessoal tá ó para vocês que que ficam perguntando se algumas vitaminas aí que os caras usam vitaminas também não é vitamina não funciona também tá eu quero deixar bem claro pessoal tá é quando eu comecei a fazer aqui ó e faço hoje para fazer meus testes aqui tá hoje eu faço até enxertos aqui tá tô fazendo enxertos também tá tô fazendo meu curso técnico aí em breve vou voltar com o certificado mas um curso que ele é teórico não é prático e a prática eu pratico aqui em casa por isso que eu compro tanta coisa tanto os enraizadores textos aqui que é pra ver realmente o que funciona que não funciona eu jamais vou chegar aqui no meu canal enganando alguém pra que eu prefiro que você assista o meu vídeo e ele tem sem visualização e eu falar a verdade aqui do que ele tem 100 mil sei lá 10 mil 15 mil 30 mil e também tem aqui no meu canal eu não quero levar mentira para ninguém eu tô falando que o que funciona e eu provo e mostra aqui o a estaca e depois mostra a raiz tá aqui não é brincadeira que eu tô levando a coisa não sério eu não vou mandar você pegar uma estaca e pode de uma geladeira que eu só se eu fosse um louco quando fazendo curso técnico é pra 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 ser um técnico agrícone não um maluco pegar um estaca e botar de uma geladeira se você está se mandando você por um estaca dentro de uma geladeira dentro de um coco dentro de uma melancia dentro de uma babosa ou dentro de um chuchu pra mim eu prefiro não fazer tá eu prefiro falar a verdade está aqui e se faz vou falar mais uma vez que aqui se faz dentro do substrato tá do área lavada com substrato certo você vai usar isso aqui quem manda usar isso aqui são engenheiros agrônomos técnicos agrícolas tá não se faz dentro de fruta dentro de pé de árvore dentro de nada não minha gente pelo amor de deus é está aqui é treinamento você vai fazer sua está aqui você vai cortar da forma correta direitinho alguns canais aí ensinam certinho tá se você tiver alguma dúvida veja em livros estude teste veja treine bastante tá você vai treinar igual andar de bicicleta você começa você não vai não sabe nem pedalar direito mas você começa a andar daqui a pouco você está empinando você tá entendeu é a mesma coisa de você ir pescar você dá precisa quando você vai pescar você não sabe tocar violão você não sabe bater nas cordas nem como seguro você tá tocando aí tá fazendo o sol tá entendeu é a mesma coisa não existe pó mágico não existe gel mágico não existe fruta mágica que você pega aqui ó põe aqui no pó e põe aqui na área tá deixando bem claro também pessoal o ácido indolbotírico eu falei aí algumas outras pessoas lhe perguntaram e cada mais porque está dizendo que ele é proibido não disse que não é não é proibido tá o ácido indolbotírico ele é um hormônio tá ele é um mundo para quem faz frutíferas olhe bem que eu tô falando para venda de orgânico você tem que ter uma receita tá de um técnico agrícola ou de um engenheiro agrônomo tá comprando ele na verdade o ácido indolbotírico não era nem para ninguém tá vendendo ele é proibido o ministério da agricultura proíbe você só pode comprar com receita mas como ele é vendido no mercado livre aí eu mesmo compro sem receita não tem um certificado aí mas compro o ácido indolbotírico todo mundo compra mas que se você tiver fazendo com o intuito de vender frutífera tá é orgânico não use tá você pode se prejudicar certo pessoal é um conselho meu aqui pra você está bom eu espero ter esclarecido a todos vocês aí tá eu demorei um pouco para estar juntando isso aqui eu queria poder fazer com todos os componentes aqui enraizantes que se dizem aí os fantasmas e os que realmente funcionam tá e pode crer faça o que eu tô dizendo aí treine bastante que você vai conseguir fazer o seu enraizamento tá não tem pó mágico não tem banana não tem chuchu não tem coco não tem nada pessoal o enraizador ele vai lhe ajudar a você enraizar tá ele vai lhe ajudar quem faz o processo é a sua mão você sua cabeça você o corte que você tá dando no nosso estaca tá é se você fizer o processo todo certinho aí você vai ter o que 25 30 40% de chance da sua estaca pegar os outros 20 por cento quem vai lhe ajudar é o enraizador ele não faz nascer raiz tá ele vai propagar ajudar na propagação ele é um indutor de raízes certo bota na cabeça de você ele vai induzir a raiz a nascer tá ele vai só dar uma uma ajudazinha ele não vai fazer a raiz nascer eles te chamam assim raizadores porque se você pegar um enraizado por aqui na sua planta a raiz está fraca ela tá frágil então ela vai abrir aqui todo mundo sabe disso ele vai favorecer o enraizamento sua planta vai se nutrir que ela é uma vitamina e vai dar uma melhorada tá bom espero ter ajudado a todos tá muito obrigado até o próximo vídeo pressão abraço a todos aí tá fica com deus